O que é o Menor? É só a tela do Discord, abre os bagulhos e pá, tá ligado? Então quem quiser participar, mano, eu vou iniciar o sorteio aí, mano Tá nos comentários fixados do vídeo aí, mano Na descrição e tal, tá na porra toda aí, véi Já é Aí depois eu divulgo o canal dele também, a porra toda, mano Quando for rolar Menor fez a boa, mano, fez a boa Então bota na live aí, véi, tá rolando agora FB.GG barra Krenos Rolando de segunda a segunda, começando 8, 9 horas da manhã Ainda tá de tarde E a vez tem um pouquinho a noite ainda, beleza? Bota aí pra dar uma moral pro Noé, tamo junto Salve, rapaziada do YouTube Buenos dias Acribundo aqui, abrindo várias caixas pra vocês, né, mano Eu tinha falado que eu ia abrir caixa normal Mas o vagabundo falou Pô, vai lançar skinprojeto uma semaninha, dá aquela segurada E como, dê aquela segurada Bom, vamos abrir umas caixitas, né, mano Abrir umas caixitas Vamos ver se Deus me dá sorte aqui Brau Nossa Não, comecei bem Ah, comecei aqui da melhor forma, né Melhor é possível Play Miss Forte de Cidade do Crime Pra combinar com a minha gameplay, né Coisa linda Se você estiver feito, bate de copa Vamos jogar com essa porra Vou jogar fora Renekton australiano Brau Doze trevôs E esse que projeto não vai vir não, pai Play Gwen embalos no espaço Porra, brabo O Gwen tá um boneco muito roubado, mano Tá um dos melhores bonecos do top Ou é pico ou é bã essa praga aí hoje em dia, mano Não, tá roubado demais, pô Vou ativar a skin dela Pô, vou abrir uma dessa aqui pra dar uma variada Ih, ué Foda-se Play Vai ver o Syrah Zix Ah, é o quê? Esse baú aqui só vem boneco, né Lucifis Ó Conta o legado, pô, maneiro Gostei Play Ó, vem um baú O magnífico Twisted Fate Skin Lendária Uh Vou abrir outro baúzinho bem separado Ó, veio outro baú Akali KDA Brabo Ah, esse baú aqui veio vários baús dele Lissim Lissim carequinha Lissim Elskar Play Armored Rei dos Doces O que é essa xereca aqui? Play Alistar Saqueador Uh Ione Floricente Espiritual Brabo Pop Guadilha Estelar Dale Filipop Filipop O brabo Vamos ver o que é essa merda aqui Play Kale Transcendica Ah Zed Zed tá Zed tá Zed Zed Young também tá mal roubado Tá maneirinho Vamos lá de trovão Dá pra pegar a rosa Aquela skin, eu acho Vai destruidor de corações Ah, mulher padrão, né Mulher padrão, né Pai Rebloque Natalina Né Marrazar Dia Nevado Pô, maneiro Essa skin é É É Legada, pô Essa do Nevado é brabo Eu queria a do Do Nah, mano Play Uh Veio uma gema Agora eu vou Cara, eu não acho uma skin Dessa daqui maneira não, mano Eu já peguei essa do Darius Eu tenho a do Renekton também Eu tenho a do Darius e a do Renekton O resto é bosta Então eu gosto de fazer baú com isso aqui mesmo Diminuir a Khan Não, mano Tá suave a Khan, carai Play Alistar Toreiro Ah, corninho, né Padrão Corninho padrão Play Panteão Amimi Ah, maneirinha O que isso aqui faz? Ó, isso aqui eu posso pegar Ó, tem essa croma aqui da Fiora, né, mano Provavelmente eu vou comprar, velho Entrando o rebatedor Cara do baseball, né, mano Bagulho de americano Que BR, que BR Nunca jogou baseball na vida Fala tu Ah, o Nasa ali é egípcio, né Pô, pô Brand Dragão Eterno Caralho Essa skin é braba Olha pra ele, mano Uh, eu quero ver essa skin Calma aí Olha lá Caralho Ele é braba, mano Ele tem cara de gente, ó O resto ele não tem, ó Tá apagado Tá apagado Zumbi Não sei o que Pá, pá, pá Esse aqui tem cara de gente Olha lá que maneiro Porra Braba, mano Braba Play Luxem bala no espaço Fofinha Fofinha Kauai Skyrim Máquina de combate Alfa Nunu Pé Grande Ah, legado Suave Morgana Feiticeira Morgana tomou um nerf Tomar no cu Tá fraca pra caralho agora Play Raiz Guardião das Areias Maneiro Parece um viki a cara dele Gostei, gostei Play Amumu Príncipe Abóbora Ah, maneirinha Gostei Plim Estivando campeonato Já tem espaço Sei lá Rek'Sai E Gelo Sobrio Já abri 20 bagulho Mais os bagulhinhos E não veio mais Skin Projeto até agora Vou abrir aqui Diana Ah, Jinx Cupido Mortal FPX Malphite Malphite Play Que nojo Mano, eu já abri Porra Um monte de coisa E ainda não veio Mano, e aí Não vai vir não, mano Jinx Cidade do Crime Tá ligado Já veio umas duas dessas Aca ali Sushi Man Tem que abrir de 10 em 10 Que vem a chance maior Por que que ninguém me fala Filha da puta Eu já abri 90 mil caixas Aqui, cara Porra Desgraça O que que ninguém me falou, mano Meu, deixaram abrir 20 caixas Igual idiota Aqui Sai da Dama de Ouros Miss Forge Pijaminha Estelar Anivia Rapariga Não, tinha rapina Karma Deus do Sol Parece aquelas porra Maia Sei lá, mano Vega Curling É, lixo Entrando ferro velho É, ferro velho mesmo Lixo, né Pulse Fire Panteon E olha que necrófilo Necrófilo Né, o cara Nos cadáveres Taradão Doidão Pulse Fire Riven Lux Imperial E uma gema Tô enfiado no meu cu Play Graga Kaipira Gema Nice Pra eu pegar outro bagulhinho aqui Play Chama Porra Não, não é possível Que não vai vir nada, mano Nautil Subterrâneo Ali está Corninho Corninho do Velho Oeste Kha'Zix Estrela Negra Isso aqui é braba Soraka Cefadora Vai ser Falqueto Curuzotto, rapá Trindamé Lua Sangrenta Lúcia Velho Oeste Bardo Bardo Ué Os caras que Pô, eles estavam meio sem Catividade pra nome, né Botou Bardo Bardo Árvore de Natal aqui do Maokai Brandiaco Celeste Isso aqui é braba também Leona Academia de Batalha Mano, não vai vir Nenhuma skin É sério isso, velho Mas não é possível, mano Mano, não é possível, mano Meca Aurélio Aziz Sabugueiro Hebe da Serena de Tango Um, só outro tenguinho Xaco Quebra Nozes Nossa, quebra nozes lembra Quebrar a bola, mano Não gostei não Nico, pergaminho Xanchai Xanchai Xinchai 加入ое emizade da luz Uhhh Isso aqui é braba Certamente não é Odiel Bom, muito obrigado aí Heart Games, abri 60 orbs e veio zero skin projeto, sendo que era orbe do projeto Qual que é o sentido, mano? Qual que é o sentido, seu desgraça? Mano, eu roleto isso aqui, véi? Caralho, eu roleto esses lixos aqui, mano? Vou roletar tudo Tarek e cintilante Vai tudo pro caralho essa bosta aqui, vai Blitzcrack, tunado e piltover Roleta tudo, foda-se Aurelion, só o senhor da cinza Lixo também Nossa, bem que se eu tiver skin dela, é onde eu tenho skin dela, véi? Ela está um lixo, Ash Breton, Eka Não, algumas são nice, são nada Zinzal, Reino dos Combatentes, aqui é braba, pô Aquela ali é braba Meu Deus, eu saio, eu vou coisar Ezreal Psyops Pô, maneiro A Dudy é Pog Então vou ativar a Dudy, cadê? Ih, sumiu Achei É maneirinha a Dudy, cara É maneirinha, não é ruim não Cara, essa do Mozart também é maneirinha, véi É maneirinho Porque ele sai uns bagulhinhos de gelo Acho da hora Ó, vou roletar aqui então, ó Fique mudo É um malão chinês Não ganho dinheiro, caralho Bom, rapaziada Abri caixa pra caralho aí Eu vou aproveitar, mano Fazer a intruzinha aqui E fazer uma recomendação dos bagulhinhos pra vocês assistirem aí, beleza? Cara, a série que eu tô assistindo recentemente é... Ragnarok Cara, é uma série de deuses nórdicos, tá ligado? O maluco lá é o Thor Aí tem o Loki, o Odin, o caralho As maluco tão, porra, na escola Então é meio teen, né? Mas, pô, é o que vende, pai Fazer o quê? Fazer o quê? É o que vende, né, mano? Então Ragnarok aí, mano Pô, a sériezinha maneira Porra, a maneirinha tem os efeitos maneiros também Tem os gigantes lá, pai Eu gosto, mano O bagulho nórdico Pra quem já viu o Vicky Porra, não é tão igual o Vicky Mas é maneiro Foda-se É maneiro Tô gostando pra caralho Cara, lança o temporada nova de Lúcifer também, mano Lúcifer tá, ó Odin, mano Pessoal Uma sériezinha maneira, velho Que, pô, tem Lúcifer Tem Andes, Demônio Deus, não sei o que, não sei o que lá Também gosta dessas brisas Aí os caras fazem o quê? Botam uns detetives de fundo ali pra dar uma resenha Que daí vende pra rapaziada Que se botar só Lúcifer, não sei o que Não vai vender Fazer o quê, né, rapaz? É embelizmente Ah, e tem outro desenho Que lançou o temporada nova também Que o nome é Sem maturidade pra isso Tem na Netflix, mano É um desenhozinho Mais ou menos pique... Mano, eu não sei pique... Ah... Deixa eu ver... Aquele desenho lá, mano Que tem um... Eu não lembro o nome, velho Eles estão num parque Eles estão num parque, tá ligado? Aí o maluco é um pássaro azul Aí tem um cara que ele é um chiclete É mais ou menos igual Esse desenho aí, mano Tá ligado? É resenha, mano Bota aí e assiste, velho É um desenhozinho maneiro Tu vai gastar onda, mano Eu pelo menos sei com a minha mulher assistindo Apenas um show, isso aí É mais ou menos igual Apenas um show, cara É bem maneirinho, velho Então temos aí Três recomendações de bagulho maneiro Pra você assistir, né, mano? Porra Da melhor forma Apenas um show